O bravo, cabo, mesquita, patrulheiro, rodoviário Ela dá por vida alheia no seu trabalho diário Somente a sua família dedicava o seu salário Muito honesta e competente, era este o comentário Só punia o infrator quando era necessário Em um comando na pista, proteção à sociedade Foi surgindo um caminhão em alta velocidade O seu sinal de parada, o motorista invade Vou atrás de cima esquita, se reage tranco nas grades Por ultrapassar oitenta e desrespeita a autoridade Foi entrando na cidade, lê seguindo o policial O motorista parou na porta do hospital Socorra, doutor, depressa, este é um caso fatal O menino atropelado está passando muito mal Socorri ele na estrada e o autor não sei do tal Quando o doutor no momento acabou de receber Foi voltando o motorista com o guarda a se entender Sobre a minha imprudência não é preciso dizer Aqui está meus documentos, veja lá o que vai fazer Eu não podia deixar uma criança morrer Oh, mesquita foi dizendo, sentindo grande emoção Aqui dentro desta farda também tem um coração Nada vai lhe acontecer, siga em frente meu irmão Pois você está cumprindo o dever de um cidadão Oh, teu gesto de nobreza foi maior que a infração